E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. E volta pra câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera. E não é melhor você não tá, MC que não é capaz, então faz você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. E os atos são os cristalinos, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalino. O meu jadeiro derruba seu time inteiro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo, sendo que mais seja irmão é pacto de sangue. Aqui é cada um por si irmão, você é pacto de grande. Tira o papel do lado igual bloods e grips. Quando tudo tô dominando mano, todos os beats. Opa vai de ser valente seus kits, mas você não é um crédito, não te bota no preto com o beat. Então, seu volta pra esse beat é o beat. Mas sabe que eu vou mudar a sua vida, porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no feat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Faz a linha emicida, cê lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. E aí, agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota cê não chora, amigão me van que anda. Fala antes da herança, mano cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Da excesso que é de excesso, estilo a cara, o boleia, as rimas. A cara, o tricidão, rapidão, o outro do desejo está trabalhando. Cê não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando. Fala de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano. Na fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre já tô voltando pra esse vídeo arrombado? Ei, cê tá achando que eu vou ser diferente quando você sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre, você é seu desadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá, enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. O joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra nesse dia alta. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa, que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Sabe que o mundo sempre faz a barra, o CHP esquecendo o pão que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional, então no próximo ano. Então vai, se no processo, dez, desotos foram pau, as derrotas se a cajeta somando. Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu ganhando. Não é a questão de eu exaltar, não é a questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser com um trick, brigando com um inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo, já você vai ptk aqui pra vocês eu não sou nada. A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E deixar nos comentários top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima o Sulo HD, tamo junto É nóis, tamo bora lá continuar com o vídeo Música 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 Quem terminou foi Dudu E quem acha que deu Dudu no primeiro round faz barulho Música 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 Jurado 2x3 Um voto para Dudu, para o Salvador, tudo 1x0 Tudo que vai? Rapaziada Tudo que vai? Vamos passar uma vibe aí Vamos fazer uma batalha sinistra, moleque Vem, 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 Joga swing meio funk, tá normal Esses menino é preto, tem swing, James Brown Enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a camisa lá que vem se achando, mano, brau E já bateu a cabeça, velho, sucesso é que é metral Cê sabe o perigo, gol não define freestyle, não define nada Mas quando a melhorina é escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu meu toque Eu sou do toque na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu e se sigo pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu soube fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista Achei que é mais fácil, menor preto ou um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato, quanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando uma bola, é do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é vitimismo de verdade Cê abaixa a cabeça quando o copo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra Sabe por que mano, eu te esprego, é importante a queda Eu tô errando, não vou de pá Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora se repete Quando eu tô na pista, com a faca na mão, você vira um flash Vê quem que corre mais, cê trouxe a quebrada inteira No meu corre eu fui atrás, até plantando bananeira Cê tá ligado mano, você que aqui não fala nada Mas sabemos mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado, e no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão E isso que seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos loops Eu tô lá na minha casa, batando no Frutalope Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fudu hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota mano Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalope Com outra divisão, cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela Tu tu joga a faca E é por isso que eu é um fator Tá, tem cor Pode vir com isso ódio, mas o negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca fazer Eu mato você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu terceiro Ei, eu falo besteira Mas o que eu nem se passa tinha uma taxa Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque o cabelo não desperto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas e facadas feitas Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu te roubei o seu Fez o papel, mostrou nas favelas e logo perceeu Não é Hilary Clinton Você nem viu Se é três espiães de anos Pode ser a de pé, perifilo Pode falar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela Lula bolusco inveja nos outros Se a batalha volta, mas agora mano joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Pelo menos do que tudo que você caga Agora vai com o sim do que é sujito Pelo menos do que o Bolsonaro É por isso mano sempre dá nosso serviço Mano, tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste escrevendo Querido diário De novo eu tomo uma surra Produturo Essa careta que é muita história E esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retórica Ele tá falando Te acompanha tipo No abacaxi Mas cê tá mudando o plano Ei, posto era meu amigo A temporada posta apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora certa se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tudo falado Tudo tá mudando Tipo Zegô Dime que Nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Premissite Aparença e tô vivo Ei, tô uma antena Tipo a antena Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é minto Põe não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Só que eu não gostaram Eu escrevo Isso Mais do que isso mano Você pode votar Pelas razões É porque eu faço hip hop É uma caixinha Enche barriga Mas me encheu de milhões Obrigado a todos Me inscritos Obrigado a todos Pelo apoio E pelo carinho Tamo junto É nóis Falou E meu solo HD aqui E meu solo HD E aí